Vou dar um Fih, ela pega qualquer um Você vai ficar doidona, fia Você vai ficar doidona Aqui, ó Eu também tenho que ficar doidão Vem, vem Olha, cheirando Não conhece ainda não Tá vendo? Fih, eu acho que eles comem tudo Mas esse aqui ele ficou desconfiado Olha a vaca A vaca tá doidinha Ela quer e quer mais Fih, ela Inacreditável, fih Ela quer até esse pedacinho que caiu Aqui, ó Até o pedacinho que caiu Mais ar isso